Música Mano, que experiência incrível é essa? Que experiência incrível. Meu Deus do céu. A coisa mais linda da vida. A gente vai poder estar pertinho das catarapas. Música 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 Eu uso um cloro, muito legal né, mas por que eu uso um cloro? É o seguinte, a cada quatro horas e meia a água é renovada, então acho que por ela ser sempre uma cachecatinha, a água é sempre renovada a cada quatro horas e meia. Bom, o passeio de hoje aqui no Parque das Aves, foi muito legal, é um projeto que tem aqui, acho que eles estão chegando há bastante tempo, onde eles têm 120 espécies de aves. Bom dia galera, e aí, tudo certo? Como vocês estão? E aí, acabei de desembarcar, pelo assunto, eu vou passar um cheio aqui. Quase que assim, ficaram no meu lado. Meu Deus do céu. Meu irmão, eu vou sair de casa, meu irmão, eu vou entrar na fila da peça. Só que a gente não fechou, mano. Aí, eu tava com uma ruia aqui. Tava... Tava ruim, hein? Agora já tô... O lugar ficou legal. Tava muito socializado né irmão? Tava muito louco. Tava no mercado hoje. Que é a ZL Car. A Zeca Lavagem e Deslubrificação. E o que aconteceu? A história é a seguinte. Eu computo um pouco sem tempo, vim pra São Paulo, viajei de última hora, meu carro tava imundo. Meu carro tava imundo. E aí a equipe da Zé L Foi lá junto com o Zé Pegaram o meu carro em casa Eles tem esse serviço que é incrível Ou seja, praticidade total, né Pegaram o meu carro em casa Fala galera, bom dia Oi gente, a gente tá aqui lendo os comentários de vocês A gente quer muito agradecer O carinho de todos vocês Pelos nossos filhotes A gente fica muito, muito feliz E olha, sempre que dá a gente vê todos os nossos comentários Tenta responder Então muito obrigado de verdade Pelo carinho que vocês têm com a gente Obrigada Tem muita emoção ainda chegando aí É, tem muita Repare-se Música 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 Legenda por Sônia Ruberti